Williams, Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho, o Paraguai, o Romero e o Guilherme. Rodriguinho, aliás, que tá na reportagem que a gente vai ver agora. Osvaldo de Oliveira deu aquela alongada antes de treinar os reservas. Os titulares nem foram pro campo, ficaram na academia. Mas a gente tá se preparando pra gente fazer um excelente jogo e tentar sair de lá. Com um resultado que seja positivo pra gente. Um outro assunto também ganhou destaque por aqui. Tudo por conta de uma declaração a uma rádio do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Ele disse que o Rodriguinho, jogador titular do time, já chegou pra treinar de ressaca. Tá com sede? Não, hoje tá tranquilo. O Meia respondeu tudo com bom humor. Depende até do momento que ele tá falando, né? Se for comentar pelo ano passado, depois que a gente foi campeão aí, não era só eu que chegava, não. Era muita gente que chegava aí, né? A gente tava comemorando bastante. Isso aí é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Deve acontecer com vocês sempre aí, não sei, né? E se o Corinthians ganhar do Flamengo no Rio, ó, não tem ressaca. Mas uma cervejinha pode, né, Rodriguinho? Boa pergunta. Tá liberado, sim, né? Primeiro tem que falar com quem manda, né? Aí uma vitória, tudo certo. Aí dá pra gente comemorar. Pra quem gosta, né? Quem não gosta. A gente chama vocês também, porque na segunda-feira vão trabalhar, né? Então chega todo mundo tranquilo. Todas as informações desse jogão de bola, Flamengo e Corinthians e de toda a rodada do Campeonato Brasileiro.